Em Isaías 62, o profeta confirma as promessas que Deus havia feito aos fiéis, e de certa forma, este capítulo é uma continuação do capítulo 61. Há três temas que se destacam na leitura de hoje. No verso 1, nós lemos, Não me aquietarei. Deus prometeu trabalhar em favor de seu povo na antiguidade. Hoje, Ele também trabalha em nosso favor. E Ele trabalha de tal forma que só vai parar quando os seus propósitos eternos se cumprirem em favor do povo do Senhor. Uma segunda ideia está no verso 11. Eis que vem o teu Salvador. Sabe, Cristo já veio uma vez como uma criança indefesa, que cresceu e teve seu ministério entre nós. Nessa primeira vinda, Cristo trouxe a salvação. Mas Ele virá uma segunda vez, não para trazer salvação, mas para trazer a recompensa para cada um, segundo as suas obras. E verso 12, está escrito, Remidos do Senhor. É Deus que nos redime? Não há salvação em mais ninguém, e muito menos numa pessoa. O Senhor é o nosso Criador, mas é também o nosso Redentor. Deus trabalha em nosso favor. Ele é o nosso Salvador. E Ele virá trazendo a recompensa para quem for fiel. Que Deus maravilhoso. Que Deus espetacular. Esse Deus quer andar com você hoje. Que Ele derrame bênçãos muito ricas sobre a tua vida. O Senhor é o nosso Senhor. O Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor. Obrigado.